Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Eu sei que as mentes orientais também absorveram isso de uma maneira terrivelmente distorcida. Mas, agora, se você dissesse ao seu amigo ou a um familiar, eu vou para o ashram por três dias, eles muito gentilmente lhe perguntarão, por qual motivo aconteceu algo de errado? Alguma coisa deve estar errada com a sua vida. Você está indo para o ashram? Para curar uma ferida? Para se consolar? Alguma coisa deve estar muito errada com a sua vida ou você deve estar muito velho para viver. Do contrário, por que você iria para um ashram? Então, isso se infiltrou nessa cultura também? Essencialmente, se você está vivo em apenas partes, ou se você está parcialmente vivo, estar parcialmente vivo é um tormento terrível. Muitos de vocês já passaram por essas aulas de ciência, eu tenho certeza, de que abriram sapos e baratas, não é? Eles eram seres cheios de vida, mas você os abriu porque queriam encontrar seu coração, fígado e rim. Meio vivo? Estar meio vivo é um tormento? Você já viu isso? Estar meio vivo sempre foi um tormento? Este é o tormento que um grande segmento da humanidade está passando agora porque eles estão meio vivos. Apenas uma parte deles se tornou viva. Apenas sua fisicalidade e mentalidade se tornaram vivas. O resto ainda está para se tornar vivo? Pessoas meio vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, eles... Se eles não têm filhos, eles sofrem isso? Como se... Filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você. Eles podem? Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. Apenas me mostra uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Apenas me mostra um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida, eles estão sofrendo até a morte, antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. Aquilo que é e aquilo que não é, de tudo eles sofrem. Isso não é... Você não está sofrendo de solidão. Você não está sofrendo por ter companhia. Você não está sofrendo por dinheiro. Você não está sofrendo de pobreza. Você está sofrendo por estar meio vivo. Você está tentando desesperadamente tornar-se totalmente vivo através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está de alguma forma tentando se tornar totalmente vivo. O que ainda está para acontecer de forma plena? Aqui e ali, você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas, sem isso você não pode existir, o prazer se torna primordial em sua vida, quando você está apenas meio vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece, o prazer tem imensa importância em sua vida. Se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão, é quase embaraçoso. Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente, porque você está totalmente vivo. quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece. Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante. Você é capaz de causar depressão a si mesmo. Estou dizendo isto não por falta de preocupação com a sua doença, nem por falta de compaixão, e sim porque essa é a natureza do que está acontecendo com você. Se você está causando depressão a si mesmo, você é capaz de gerar uma quantidade substancial de emoções e pensamentos intensos, mas na direção errada. Se você não tiver emoções muito fortes, pensamentos muito intensos sobre alguma coisa, você não consegue ficar deprimido. É só que você está gerando pensamentos e emoções que trabalham contra você, não para você. Portanto, você é forte o suficiente para causar depressão para si mesmo, porque para você causar uma doença mental para si, a menos que você esteja patologicamente doente, que é apenas um pequeno número de pessoas, o resto é tudo autocriado. A maioria delas são autocriadas. Alguns são patologicamente doentes, eles não conseguem evitar. Isso vem de dentro por causa da genética e outros fatores. Quase todos aqui, se os treinarmos para um certo tipo de processo de pensamento e emoção e os exigirmos um pouco mais com as situações externas, quase todos irão, perderão o equilíbrio mental. Eles se tornarão clinicamente doentes. Eles podem ser levados à loucura, estou dizendo, porque a linha entre a sanidade e a insanidade é muito fina. As pessoas continuam lhe exigindo. você fica com raiva. Você está forçando a linha. É uma linha fina. Na verdade, quando você fica com raiva, você sabe que está forçando a linha. Por isso a expressão eu fiquei louco com alguém. Você não está louco com ninguém, você está apenas ficando louco. Você não pode estar louco com alguém, você está apenas forçando a sua sanidade, os limites da sanidade e passando para a insanidade por um certo período de tempo e voltando. Faça uma coisa, todos os dias tente isso. Dez minutos por dia. Tente sentir uma raiva intensa em relação a alguém. O quê? Você verá dentro de três meses você terá chegado lá clinicamente. Sim. Apenas tente se você quiser. porque se você ficar forçando a linha, você enlouquece e volta, você enlouquece e volta. Um dia você não consegue voltar, isso é tudo. Um dia você não consegue dar a volta é quando você fica clinicamente doente. Você deve entender, mesmo que você fique com raiva só por um momento, você já está doente. talvez você não obtenha o certificado de diagnóstico. Eles não lhe dão um certificado de que você foi, mas de que você está indo, não é? Você acha que é um direito seu fazer birra? Você acha que é um direito seu ficar com raiva das pessoas? Você acha que é um privilégio seu estar deprimido para receber a atenção de alguém? Você continua brincando com isso. Um dia você não vai conseguir retornar. Continue cruzando a linha todos os dias. Um dia verá você não poderá cruzá-la de volta. Neste dia você precisará de um médico. Até então, todos precisavam de uma trégua sua, mas no dia em que você não cruzar de volta, eles recebem a trégua porque agora eles podem te pegar e te entregar a um médico. Do contrário, você está enlouquecendo temporariamente todos os dias, muitas vezes ao dia. Eles não podem nem mesmo te mandar para um hospício, eles têm que te aguentar, a sua família, os seus amigos, as pessoas à sua volta. Se você ficar, pelo menos, verdadeiramente doente clinicamente, nós podemos te entregar. Existe um templo em Tamil Nadu, sabe? Onde eles te acorrentam e mantém você? Onde não existe hospital, não existe hospital para problemas psicológicos, existe um templo que alguém criou e que supostamente traz as pessoas de volta à sanidade. Então, as famílias simplesmente os levam e os deixam lá. Eles são algemados e deixados no templo. Você lhes dá algum dinheiro e eles vão lhe alimentar e você simplesmente fica lá como um animal, amarrado. eu acho que se os hospitais fossem geridos assim, muitas pessoas não enlouqueceriam. Elas manteriam a sua sanidade. Hoje em dia é muito luxuoso. Se você tornar o hospital extremamente confortável, isso se tornará um incentivo para ficar doente. E você tem incentivos em sua vida para ficar doente. Desde a sua infância, você só recebeu atenção total quando ficou doente. quando você estava feliz, eles gritavam com você. Quando você gritava de alegria, eles gritavam de volta para você, os adultos. Você quando você é criança, a doença física lhe é boa, porque você vai obter a atenção de sua mãe e de seu pai e de toda a sua volta. E você não precisa ir à escola nesse dia. Portanto, você aprende a arte de ficar fisicamente doente. Mas, uma vez que você se case, você aprende a arte de se tornar mentalmente doente. Porque, se você quiser obter atenção, você vai se sentar em um canto. Haja de forma deprimida, as pessoas vão prestar atenção em você. Portanto, você continua jogando este jogo, um dia você não será capaz de cruzar a linha de volta. Nesse dia, você estará clinicamente doente. Infelizmente, de muitas maneiras, não apenas da maneira que eu disse agora, de muitas maneiras diferentes, eu diria que 70% das doenças no planeta, de todos os tipos, são autocriadas. Mesmo que você pegue uma infecção, há uma maneira, se você se mantiver de uma certa forma fisica e mentalmente, os vírus e as bactérias não funcionarão da mesma forma que funcionam numa outra pessoa. Se você se estabelecer assim, não importa o que aconteça, de qualquer maneira, eu tenho que ir e fazer isso, isso e isso. Não há como fugir. Nos últimos 29 anos, eu não pude cancelar um programa sequer, porque fiquei com febre, eu peguei resfriado, peguei isso, peguei aquilo. Não importa o que aconteça, o que você precisa fazer, você precisa fazer de todo jeito. Você não pode voltar atrás nisso, seja pelo seu comprometimento ou seja porque você tem um chefe assim. De uma forma ou de outra, se isso acontecer, então você verá que você não ficará doente com tanta frequência. Porque se você tem febre, mesmo assim, você tem que ir. Se for verão, você ainda vai, certo? Não, muitas pessoas não vão, está um pouco quente lá fora, elas não vão trabalhar, um pouco de frio lá fora, elas não vão trabalhar, um pouco de chuva, elas não vão trabalhar, um floco de neve, elas não vão trabalhar. Isso é apenas o clima. Portanto, para cada mudança no clima, se você tiver o conforto de se cobrir em um cobertor e de se deitar, uma o mais frequentemente possível, se você simplesmente continuar assim, não importa o que aconteça, de qualquer maneira eu tenho que ir e fazer o que eu tenho que fazer, você verá, o seu corpo vai se recuperar o mais rápido possível, mesmo se pegar os piores tipos de infecção. Então, você só precisa definir as condições necessárias para a saúde, os incentivos necessários para a saúde. Tanto para si, como para os seus filhos, se você os tiver, não estabeleça incentivos para a doença. A criança está doente, observe-a de longe, nunca vá mimá-la, ela sabe que este é o pior momento da vida dela, e ela sabe que tem que melhorar logo. E dê a ela a melhor atenção quando ela estiver alegre. Você verá, ela naturalmente aprenderá de dentro, a sua própria química aprenderá, que vale a pena ser alegre, que não vale a pena estar doente. Se você deixar isso muito claro para sua própria biologia, para sua própria química e para todos à sua volta, você verá, as pessoas não ficarão doentes tantas vezes como estão ficando agora. Portanto, estabeleça isso para si mesmo, você verá que ficará saudável. se você pode virar a sua mente para este lado, também pode virá-la para o outro. Quero que você entenda isso. Não, não, eu sou assim porque meu pai me maltratou quando eu tinha sete anos. Se você sabe de todas essas asneiras, você pode dar a volta por cima, não é? Está na hora. Você deve entender mentalmente, fisiologicamente, quimicamente e em termos de energia. Você deve entender claramente que não compensa estar doente, infeliz e deprimido. Não compensa. Estar alegre em êxtase compensa. Se você deixar isso claro para todas essas pessoas lá dentro, todas elas se comportarão adequadamente. Eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os campos do amor para serem gravidadas, pensando que produziriam uma super-humanidade? Eles investiram 100 milhões de dólares. Agora essas coisas estão sendo impulsionadas por forças comerciais, mexendo com a substância fundamental da vida. Dessa forma nós pagaremos um preço? Veja, mexer mexer com os fundamentos da vida, se você soubesse tudo sobre isso, talvez fosse ok fazer algumas coisas, mas neste momento essas questões estão sendo impulsionadas por forças comerciais, eles investiram 100 milhões de dólares, estão com pressa para trazer isso ao mercado o mais rápido possível, porque as coisas estão pesando para eles. essa não é a maneira de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, se é que devemos fazer, devemos fazer de tal forma que não haja pressão para colocá-la em uso sem realmente termos 100% de certeza do que estamos fazendo com isso. Agora, o que estamos pressupondo em tudo isso é que estamos pensando que se você tiver uma boa genética, você se tornará um ser humano fantástico. Isso significa que você é um maldito racista? É melhor entender isso? Adolf Hitler criou naqueles dias o que era chamado de Campos do Amor porque ele acreditava que seus soldados alemães que supostamente eram arianos ou o que quer que fosse eram as pessoas mais bem criadas. Então eles encontraram por toda a Europa, eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os Campos do Amor para serem gravidadas pelos soldados alemães às centenas pensando que produziriam uma superhumanidade? Não, você pode ter, seja lá o que for, seu pai pode ser forte como um touro e você achar que é uma ótima genética. Isso não significa que você produzirá um grande ser humano? Não. A vida não funciona assim? Você está desconsiderando todo o resto? Quando sua amante te carregou no ventre com o máximo de amor e o que isso fez à criança você está esquecendo? Você acha que é apenas a genética estúpida que está fazendo tudo? Basta olhar na mesma família? Nascidos dos mesmos pais, os filhos são do mesmo jeito? Com a mesma genética? Besteira! Um está lá, o outro está aqui. Não é mesmo? Então estamos desconsiderando o impacto da consciência, o impacto das emoções humanas, do pensamento humano, das atmosferas que criamos. Então nada disso é relevante apenas manipular a genética. Houve uma grande controvérsia na Índia sobre plantas geneticamente modificadas. Veio o algodão GM, depois veio a berinjela GM. Eu estava tentando entender o que era isso. Então em uma das principais empresas que está fazendo isso, eu encontrei esse cara e perguntei a ele, o que é isso? O que é que você está manipulando? Tudo que eles estão fazendo é, com os vegetais, principalmente o problema é, quando você cultiva culturas de vegetais de ciclo curto, 3 a 6 meses, seja qual for o tempo da vida da quela planta, para obter o rendimento máximo, um dos maiores impedimentos são os insetos e outras coisas, que eles precisam comer algo, eles vêm pela planta, eles geralmente não vêm pelo vegetal, eles gostam da folha, esta é uma boa parceria entre nós e eles, eles comem a folha, nós comemos o vegetal, mas se eles comerem folha demais, então não haverá muito vegetal, esse é o nosso problema, então temos tentado fazer uma guerra química contra eles, pulverizamos o lugar inteiro, a coisa mais irresponsável que fizemos no planeta é que nossos aviões têm pulverizado inseticida matando simplesmente tudo, então para evitar isso, porque vimos que isso é ruim, agora pensamos, seja lá o compulsividade vem da memória arraigada até que ponto ela o domina isso decidirá o quão compulsivo você é não tente combatê-la não tente vencê-la com a força processo espiritual significa criar uma tomada de consciência tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória antes que a que o a a Obrigado.